Onde é que a gente está? Como é que é essa área aqui? Contar um pouquinho da história dela rapidamente, é possível? Então, a gente está no quilombo da fazenda, né? É um quilombo que está inserido no Parque Estadual da Sarda do Mar. E a gente está lutando como remanescente quilombo. A gente está em fase de reconhecimento. E a gente não podia fazer nada aqui, porque com a chegada do parque, porque éramos proibidos, a gente vivia da pesca, do plantio, da roça. E com a chegada do parque, a gente praticamente ficou de pés e mão atada. Vocês estavam antes da chegada do parque aqui? Antes da chegada. A nossa geração é de 300 anos. De 150, 300 anos, né? Bem, nossa, muito antes do parque. E aí o parque chega e dá uma dificultada, inclusive. A gente lutou muito, a gente perdeu a nossa cultura, não podia mais plantar, não podia pescar, a gente não podia mais construir, muitos jovens foram embora, entendeu? Muitas pessoas saíram do seu local. Mas aqueles que continuaram, como eu, resistindo, entendeu? E lutando. Aí a gente passou pra... A gente descobriu que éramos remanescentes de quilombo e aí começou toda uma luta, que hoje essa luta está com oito anos. Oito anos. Oito anos de luta, né? Pela titulação. Pela titulação. E, ou seja, ele é um quilombo moderno mesmo, né? Sim. No que significa a palavra quilombo mesmo, né? Moderno, no que significa a palavra quilombo mesmo. A luta continua hoje. Continua hoje, porque estamos em fase de reconhecimento, nem fomos reconhecidos ainda. Estamos em fase, mas, através de sermos remanescentes, já melhorou, assim, 50%. Já foram reconhecidos como remanescentes, né? É, pela Fundação Palmares, sim. Sim, a Palmares já passou. Agora nós estamos na mão do ITESP, Instituto de Terra, né? Que é do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. E aí está na briga pra fazer a titulação. A gente assinou o reconhecimento. Segundo a Inês, que é do ITESP, que está trabalhando com os quilombolas, o nosso documento, o nosso processo está parado na mesa do secretário. Sim. Nós tivemos que reduzir bastante coisa pra poder fazer melhor. Qual o tamanho da área? A nossa área é de 790 hectares. 790 hectares. E vocês, historicamente, já trabalhavam a exploração da área, o uso sustentável, falou pesca e outras coisas, né? Sim, porque, na verdade, se eles encontraram uma mata preservada, é nós que estávamos aqui que preservamos, senão não tinha nada, né? Então, a gente, os antigos, os mais velhos, meus avós, meus pais, eles já tinham toda essa prática de manejo. Eles conheciam tudo. Apesar de ser analfabeto, eles tinham uma sabedoria incrível, porque tudo eles faziam com manejo, né? Se eles iam caçar, eles não matavam a caça na época da cria, o peixe, a mesma coisa. Se eles iam pegar cipó pra fazer artesanato, eles manejavam tudo isso. Que eles falavam que tem a tal da mãe, né? O cipó mãe. Esse não podia cortar, porque se cortassem, matavam. Então, eles tinham essa sabedoria, entendeu? E aí o parque chegou e coloca a gente como destruidores. Nós não somos destruidores de maneira nenhuma. A gente é que preservava isso. Pois é, como é que fica isso? Você se considerar destruidores, trabalhando durante muito tempo nessa terra, fazendo a preservação dela, estando de um lado de duas praias, em que a especulação imobiliária, além de poluir o mar, né? Sim. Destrói vertiginosamente as matas no entorno. Deve ser estranho, né? É verdade. É isso que a gente fica até chateado, né? Quando é taxado como destruidor. A gente fica bravo mesmo, entendeu? Porque o que nós fizemos, sempre fizemos até então, foi preservar e não destruir. E como é que tá sendo essa coisa da Jussara, a Palmeira Jussara, como é que entra na cultura de vocês agora? Ela é mais recentemente, esse conhecimento, ou ele já é antigo? Sim. O Palmito Jussara, ele é um projeto de, assim, pra mim, de três anos, né? Foi quando me convidaram pra participar de um curso na Caçandoca, e eu fui participar desse curso. E aí eu abracei mesmo esse projeto, porque eu costumo dizer que foi um dos melhores projetos que aconteceu na comunidade. Porque até então, o palmito tá em extinção, o povo cortava clandestinamente, hoje a gente não precisa mais cortar a palmeira, né? Até pro meio sustentável, a gente usa o fruto, né? A polpa, e ainda tá reflorestando cada vez mais. Isso é maravilhoso, reflorestando a Mata Atlântica cada vez mais, sem precisar mexer na palmeira. Sim. E isso é maravilhoso, entendeu? Mas é uma área que já tinha bastante palmeira, né? Já tinha bastante palmeira. A gente tem bastante palmeira. Só que agora a gente vai ter cada vez mais, porque a gente não tinha o hábito de reflorestar, de lançar semente, de plantar, de fazer muda. E hoje, através do projeto, a gente hoje tem essa, entendeu? Essa visão, esse costume. Hoje a gente tá plantando. O incorporando a Jussara na cultura alimentícia do quilombo também. Com certeza. E isso agregou um valor maravilhoso às comidas, à gastronomia, que a gente hoje faz com a Jussara, entendeu? Então, ela sim, foi um projeto maravilhoso. Tu pode citar algumas comidas que vocês estão fazendo? Até mesmo, nós estamos numa festa aqui, né? Uma festa que tá contemplando exatamente a questão da Jussara. Pode falar pra nós um pouquinho da culinária que vocês têm aprendido a fazer, e que vocês estão implementando a Jussara? Nós, é... A gente tá fazendo um peixe, uma moqueca com a Jussara, que tá fazendo o maior sucesso, né? Nós comemos, é muito bom. Agora, ultimamente, eu inventei o risoto de lula, camarão e Jussara também, que o povo tá amando. Tá todo mundo votando no risoto. E a gente faz bolo, a gente faz doce, a gente faz os licores, tudo de Jussara, entendeu? Faz molho de macarrão também. Laura, como é que tu vê a questão? Porque a Jussara, pelo que a gente conhece, ela tem um valor nutricional muito alto, né? E a gente, quando a gente visita quilombos, ou áreas de assentamento recentes, a gente sempre vê que a questão da nutrição se explora muito o ambiente e tal, mas é muito complicada, né? Porque as crianças, elas precisam... Vocês têm essa visão de que a Jussara vai ajudar também na alimentação da gurizada, pra crescer? Sim, com certeza. Com todo nutriente que ela tem, ela tem mais de 100, vai ajudar muito, muito. Hoje ela já tá sendo usada na merenda escolar, né? Já tá sendo usada. A criançada da comunidade, todo dia tem seu hábito de tomar pelo menos um copo, porque o negócio é bom, entendeu? É muito bom mesmo. E isso vai ajudar muito. Tem ajudado muito. Vai não, tem ajudado muito. Na geração de trabalho e renda, também local. Trabalho e renda local. Hoje, sete famílias são atendidas pela Jussara, entendeu? Então, tem gerado uma renda. A gente envolveu os jovens, que a coisa mais difícil é você envolver jovens em alguma coisa. E hoje nós temos dez jovens envolvidos com Jussara, e assim tá... tá tranquilo, eles estão adorando. É um trabalho que eles gostam de fazer. E a perspectiva de futuro é muito boa, então. É muito boa. Muito boa. Vocês apostam bastante nisso. Sim, com certeza. Mesmo porque nós vamos ter uma cozinha industrial e a ideia dessa cozinha industrial é estar fazendo mesmo todos os produtos com Jussara pra estar vendendo mesmo, comercializando mesmo, entendeu? Então, a gente vai ter que ter muita. Porque se o negócio cresce, a gente tem que estar organizado pra ter o produto. Ou seja, mais plantas plantadas. Mais plantas plantadas. Mais trabalho pro quilombo. Sim. Pássaros e animais também vindo se alimentar. Repovoando a mata. Repovoando a mata. E isso, assim, vai ajudar, porque vai aumentar o número de pessoas, né? Hoje são sete famílias, são dez jovens envolvidos. Se a gente vai produzir cada vez mais, outras famílias virão sendo beneficiadas também. Então vamos ver se o gestor do parque aqui enxerga isso direitinho, por favor, né? É, esse gestor que tem hoje, esse atual hoje, Adriano Mello, esse tem uma visão de comunidade. Uhum.